Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tiger e seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon Unite E hoje a gente vai conversar sobre uma coisa muito importante Pra você que tá começando ou de repente você que já tá jogando Mas precisa saber dessa informação sobre o Pokémon Dreadnought Ele é muito importante dentro do jogo, você precisa saber tudo como que ele funciona O que ele faz, qual o momento certo de fazer e etc Se você gosta de Pokémon Unite, quer saber sobre dicas, também novidades e também gameplay Você tá no lugar certo, se inscreve, ative as notificações pra não perder nada E compartilha esse vídeo com um amigo pra ele também conhecer o canal Bom, pra quem não sabe, o Dreadnought é um Pokémon que aparece no canto inferior do mapa Então ele fica ali embaixo na região do bot, da linha do bot E ele aparece aos 7 minutos pela primeira vez Ao você derrotar o Dreadnought, ele tem um tempo de respawn pra reaparecer de 120 segundos Então isso vai depender quando vocês derrotam ele Se você derrotar ele aos 6 minutos e meio, menos 2 minutos, ele vai aparecer nos 4 minutos e meio E depois, mais uma vez, próximo aí dos ápidos, 2 minutos e meio, beleza? E qual que é a função desse Pokémon? Bom, ao você derrotar o Dreadnought, o time que der o último hit Ou seja, o último que der a último dano pra derrotar completamente ele O time inteiro vai levar um escudo pra todos os integrantes Então os 5 vão ganhar um escudo de 15% a 20% da sua vida E também vão ganhar uma grande quantidade de experiência pro time inteiro Então você imagina, nasceu o Rotom Aí você fala, pô Tiger, mas por que não vou no Rotom? O Rotom vai lá e empurra 20 bolas Vai fazendo também aí, forçando as pessoas a não deixar ele chegar na argola e tudo mais Bom, pra você ter uma noção, o Rotom, ele não dá experiência pro time todo Ele só dá experiência pra quem der o último hit É a mesma coisa que nem o Dreadnought Não adianta você chegar lá, no momento, dar todo o dano no Dreadnought ou no Rotom E o time adversário dar o último hit e rouba Por isso é muito importante você saber direitinho a hora de fazer esses dois objetivos dentro do jogo Espera o time adversário tá longe Ou de repente aí fica alguém segurando o pessoal pra não chegar perto do Dreadnought Então o resultado do Rotom, ele não é tão importante em quesito do Dreadnought Porque ele só vai dar experiência pra um jogador e não vai dar o escudo E a experiência assim também não vai valer a pena pra um só jogador É claro que, óbvio, se de repente você perder o objetivo de baixo, que é o Dreadnought Corre pro Rotom e pelo menos não perder os dois objetivos Que eles nascem parecido, com um tempo muito parecido Então, olha só Toda vez que aparecer o Dreadnought Uma estratégia muito importante é Tenha um Pokémon Um de vocês, de cinco que estão ali Fica defendendo o top O outro que está lá em cima desce E aí, nos sete minutos, faz aí a teamfight Ou de repente já consegue derrotar o Dreadnought Se você não fizer o Dreadnought E deixar pro time inimigo fazer isso Toda vez que ele derrotar o Dreadnought Todos vão ganhar muita experiência e shield Escudo E cara, experiência dentro do Pokémon Unite é muito importante Porque você não pode ficar o tal do underlevel Quanto mais, imagina assim, o seguinte Você está perdendo, certo? Você está aí dois levels atrás do time inimigo O Dreadnought vai ser uma ótima opção Para você conseguir equiparar a questão de experiência Com o time que está ganhando Ou, de repente, você já está ganhando E você ainda garante o Dreadnought Você ainda ficava ainda mais forte Em relação ao time que ainda já estava fraco Você vai ficar ainda mais forte Então, as probabilidades de você continuar Mantendo o controle dentro da partida Vai ser muito maior Então, veja como que esse Pokémon é importantíssimo É claro que, dependendo da situação Se você estiver tão forte, mas tão forte, mas tão forte E, de repente, o time inimigo roubar os ápidos Já teve algumas ocasiões que o meu time De tão forte que estava Conseguiu derrotar o pessoal que pegou os ápidos E não conseguiu aproveitar as argolas livres Para marcar o dobro de pontuação Então, faça o Dreadnought Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos Porque, realmente, é muito importante De 15% a 20% de vida para todo mundo E uma grande quantidade de experiência Para os seus aliados Tanto se você estiver perdendo Vai ser bom para equiparar Ou, quando você estiver ganhando mesmo Você ficar ainda mais forte Então, toda vez que aparecer ele Vai lá E a parte mais importante Que o pessoal realmente evitava de fazer o último Dread Que perto dos 2 minutos Aparece os ápidos Um pouquinho antes aparece o último Dread Antigamente, se você derrotava esse último Dread Você ficava com uma quantidade de dano inferior Para você fazer nos ápidos Você tinha uma penalidade 50% menos de dano para dar nos ápidos Agora, com essa última atualização Não tem isso Você pode aproveitar todos os Dreads Lembrando que Se chegar nos 2 minutos E você não conseguir derrotar o Dread Você vai perder Ele vai sumir completamente Então, veja se vale a pena Realmente você descer Para conseguir derrotar no tempo suficiente Antes dos 2 minutos do cronômetro Para você poder voltar E ir no embate Nos ápidos Essa dica é muito importante Compartilhe esse vídeo com seus amigos Para eles que sabam exatamente Como funciona esse Pokémon E o quanto que ele é importante Dentro do Pokémon Unite Então, já vai se inscrevendo Caso você ainda não se inscreveu Compartilhe esse vídeo Comenta aqui para engajar Quanto mais gostei E mais comentário Mais esse vídeo vai se trazer Para mais outras pessoas E mais gente vai saber Como que funciona esse Pokémon Dentro do Pokémon Unite A gente vai ficando por aqui Mas a gente se vê na próxima Um grande abraço a você Tchau